Por que você é importante para o seu adolescente? Nesse vídeo eu vou te falar três motivos e claro que você vai ter muito mais outros para descobrir. Antes de prosseguir, eu peço a você que se inscreva nesse canal, caso você não seja inscrito. Deixe o teu like aqui nesse vídeo e também aperta o sininho para você ser notificado todas as vezes que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Deixe o teu comentário também aqui embaixo, que vai ser muito bom e eu vou te responder. Olá, meu nome é Rogério Paiva 5 e hoje vamos falar de mudança. Eu quero apenas falar, mas quero ouvir o meu... Por que você é importante para o seu filho? Três motivos eu vou dizer para você. Primeiro deles, pode ser que teu adolescente esteja passando por dificuldades e situações complicadas na vida dele. E você sim, pai e mãe, tem um papel muito importante no seu filho. Eu sei que muitos pais muitas vezes falam e deixam a coisa acontecer e fazem como que de indiferença na situação dos seus filhos. Ou ficam apenas como espectadores, achando que não tem nada a ver com isso e não pode mudar em nada. Isso não é verdade. Você, pai e mãe, tem um papel muito importante e necessário, sim, na vida do teu filho. Você é importante, sim. Pode ser que teu filho esteja passando por dificuldade e esta é a hora exata de você entrar em ação. Portanto, pai, não fica como espectador, vai lá atrás do teu filho, muda esse jogo. Você é o adulto. Você, pai e você, mãe. Segundo motivo, por que você é importante para o teu adolescente? Porque a tua família é a base segura emocionalmente para o teu filho, para o teu adolescente. É na tua família que ele tem os vínculos afetivos. É na tua família que vocês vão achar segurança, um porto seguro para ele, sim, no período da adolescência. Vocês, pais, têm uma importância única, uma influência única, que nenhuma outra pessoa jamais vai substituir o papel que vocês têm. Eu sei que a gente vive numa cultura onde as pessoas estão o tempo todo falando e dizendo que os pais perderam controle sobre os seus filhos. Isso não é verdade. Os pais ainda permanecem tendo influências eternas sobre os seus filhos. Influências positivas ou influências negativas, mas continuam influenciando. Por isso, atenta para isso. Você é importante, sim, na vida de teu filho e é na tua família que ele tem a base segura para as emoções e para ser acolhido porto seguro. O terceiro item, por que você é muito importante para o seu filho? Porque você tem histórias lindas de sucessos, de fracassos que você pode compartilhar com o teu filho. Não esconde a tua história do teu filho. Fala para ele como era ser adolescente na sua época. Fala também dos teus fracassos. Troca vínculo afetivo com ele. Abre o teu coração para ele e você vai ver que o teu adolescente também vai se abrir para você. Muitas das vezes o seu adolescente não conversa com você porque ele tem medo, ele acha que o que está acontecendo com ele é só com ele. Nunca aconteceu com nenhum outro adolescente nessa face da terra. E você pai, você mãe, tem esse papel único de compartilhar as histórias e como família vocês podem se ajudar mutuamente. Muito mais, você pai e você mãe tem experiência de vida. Por isso, você é importante, sim, na vida do teu adolescente. Não deixa essa fase passar e deixar as coisas acontecerem como sendo vocês pais espectadores na vida do filho de vocês. Senta, conversa com ele. Você é importante, sim, na vida do teu adolescente. Muito importante. Não haverá outra pessoa que poderá influenciá-lo para o resto da vida como vocês. Portanto, considera isso. Percebe o valor e a importância que você tem. Levanta a poeira, cabeça para cima e vai em resgate do teu filho, do teu adolescente. Ele precisa de você. Vocês têm uma base segura na sua família. Vocês, pelo menos, podem reconstruir. E as tuas histórias interessam, sim, para ele. Mas não queira bancar o vitorioso e o sempre certo em todas as coisas. Fala também das tuas fragilidades e você vai se surpreender com a reação dos teus filhos. Um abraço para você. E sucesso na educação dos teus filhos. E sucesso na educação dos teus filhos.